Música O projeto de resolução número 17 de 2013 estava parado na casa há cerca de um ano. Atualmente é o regimento interno da Câmara que baliza os procedimentos referentes às normas de conduta do parlamentar. Na última reunião, o vereador Pastor Alcides entrou com requerimento para que o projeto de resolução que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar entrasse em pauta, o que foi aprovado. O vereador Douglas Mello indicou como relator do projeto o vereador Milton Martins, que pediu prazo para analisar a matéria. O relator, vereador Milton Martins, terá o prazo de cinco dias para analisar e dar parecer ao Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal e emenda anexa. No entanto, conforme regimento interno, mesmo sem parecer, o projeto de resolução entra na pauta de votações na reunião da próxima terça-feira. O projeto de resolução estabelece os princípios éticos, as normas de procedimento disciplinar e as penalidades cabíveis aos infratores. Tendo em vista que é dever de todo órgão público ter um Código de Ética para regular as ações dos seus servidores, percebe-se o atraso desta Casa na questão do que pode levar o cidadão a concluir que Sete Lagoas não possuem um legislativo comprometido com os valores nobres que devem permear as ações de seus parlamentares. Vale destacar ainda que o referido projeto também cria a Comissão de Ética Parlamentar, anseio publicamente manifestado em plenário por vários dos atuais vereadores que somente demonstra a necessidade de sua apreciação urgente. Embora seja consenso da importância do Código de Ética, a matéria gerou discussão. Ele é um projeto muito interessante, mas tem que ser visto por todos, até porque que não tem ainda o parecer, como foi no próprio projeto da própria autoria do vereador pastor Alcides, eu subscrevi com ele, mas mesmo assim ele solicitou vista para estar analisando o projeto. Então acho que da mesma forma, para que a gente possa ver, conhecer o conteúdo da matéria, para que a gente possa analisar. Ao fim da reunião ordinária foram aprovados 16 requerimentos, 47 pedidos de providência, 24 moções e um requerimento verbal. Legenda Adriana Zanotto